Começaram hoje as obras para a construção do novo viaduto na Avenida Castelo Branco, ali naquele cruzamento, naquele problemático cruzamento com a Avenida Leste-Oeste. Camila, que tá lá no local, traz todas as informações pra gente. Bom dia. Oi, Branquinho. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Trânsito aqui fluindo normalmente, tá tudo tranquilo, por quê? A parte da obra física mesmo, da estrutura, né, que a gente vê intervenções no trânsito, ainda não começaram. Essa obra, né, ela tá agora na parte da topografia, na análise de topografia. Então eles estão com os técnicos aqui fazendo essa análise do solo pra identificar quais as correções que eles precisam fazer, porque vai ser construído aqui um elevado. Então você, motorista que passa aqui por essa região, região noroeste de Goiânia, né, não precisa se preocupar, pelo menos por enquanto, porque o trânsito tá normal, continua do mesmo jeito. Essa obra, né, a parte estrutural mesmo, né, que diz intervenções no trânsito, ainda não tem data pra começar, até porque eles estão fazendo ainda, Branquinho, desapropriações. São pelo menos quatro imóveis que vão ser desapropriados aqui nessa região e eles ainda estão em negociação com esses proprietários. A gente não tem um prazo pra que isso aconteça, mas de antemão já vai influenciando o motorista a saber que nesse trecho aqui vai ser um trecho de construção desse novo viaduto. Nós estamos, como você disse, aqui no cruzamento da Leste-Oeste com a Castelo Branco, que é um cruzamento bastante problemático. A gente, inclusive, né, Branquinho, já mostrou aqui vários, inúmeros acidentes que aconteciam, porque aquele trecho ali, ó, da Leste-Oeste que vocês estão vendo, ele tinha um desnível. Então, o carro ainda tem um desnível aqui, mas eles conseguiram consertar e outra, colocaram uma lombada eletrônica. Por quê? O que acontecia? Quando o semáforo abria, os carros vinham, né, numa velocidade elevada e eles passavam por esse desnível, o carro voava e acabava atingindo alguns imóveis aqui perto, né, ou seja, provocando vários acidentes, deixando pessoas feridas. Aí eles colocaram a lombada eletrônica pra dar uma freada, né, pra impedir, pra diminuir a quantidade desses acidentes. E aí, como justificativa também, eles colocaram esse novo viaduto que vai ser construído aqui. O que que vai ser feito, Branquinho? A Leste-Oeste vai ser um elevado. Assim como ali na 88, na Marginal Botafogo, quando você passa por lá, no Jardim Goiás, você passa num elevado, você sobe, a pista, ela fica elevada. Então, vai acontecer do mesmo jeito aqui. A Leste-Oeste, ela vai ser elevada, a pista da Castelo Branco não vai sofrer nenhuma alteração, ela vai continuar do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, seguindo o fluxo. Mas a Leste-Oeste vai ter uma certa elevação. A gente lembra que a gente tá num ponto bem estratégico da cidade, né? Aqui a gente vê a Castelo Branco que conecta essa região noroeste aqui ao setor Bueno, por exemplo, a Leste-Oeste. E também o final aqui da Castelo Branco tem duas GOs muito importantes, né, Branquinho? Que é a Geo 070, que também é a Geo 060 que conecta Goiânia à Trindade e a 070 que conecta Goiânia à Goianira. Então, é um fluxo muito intenso que a gente vê aqui durante todo o dia. Eu que moro aqui nessa região, costumo dizer que a Castelo Branco, ela é cheia durante todo o dia. Obviamente que no horário de pico fica ainda mais difícil, né? Muito trânsito, muita gente voltando pra essas cidades, né? Quem mora nessas cidades aqui da região metropolitana e vem trabalhar aqui, então fica mais difícil. Então, a justificativa da Secretaria de Infraestrutura é dar mais fluidez, mais agilidade pra esse motorista que passa por aqui e principalmente diminuir os acidentes. A obra está orçada em 14 milhões de reais, com previsão, Branquinho, de oito meses, ou seja, entrega pra janeiro do ano que vem. Volto com você. Inclusive, Camila, nós temos aí a sonora do secretário dando mais detalhes dessa obra. Bora ver. Nós temos feito aqui todo um planejamento pra que nós possamos impactar o trânsito da menor forma possível enquanto a obra se desenrola. Em especial a Castelo Branco, a gente entende que não vai precisar ter nenhum tipo de intervenção já aqui no início dessa obra. E no caso da Leste-Oeste também, hoje a empresa começa a montar toda a parte do canteiro de obras, topografia, enfim. Nós temos feito um planejamento pra que nós possamos fazer, construir essa obra que é tão importante pra mobilidade urbana dessa região, mas também impactar o menor possível no trânsito. A ideia é que nós possamos fazer essas intendições parciais. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai estar ao nosso lado, nos ajudando, auxiliando, pra que nós possamos passar com o menor impacto possível. Já o caso da Castelo Branco, a gente inclusive esteve aqui conversando com alguns comerciantes pra tranquilizá-los e que o impacto vai ser quase nenhum.